Música 113 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados em Mato Grosso do Sul no mês passado. É o maior número de ocorrências desde que a lei seca entrou em vigor. A polícia diz que o aumento nesse número é o resultado das fiscalizações que foram intensificadas com a chegada de novos bafômetros. Nas ruas e avenidas de Campo Grande, os motoristas garantem que estão longe da combinação bebida alcoólica e volante. Não bebo. Eu há muito tempo que não bebo nada de bebida alcoólica. Não se deve dirigir uma vez que esteja alcoolizado porque se perde o reflexo. Alguns até condenam quem dirige embriagado. Percebi já algumas situações de pessoas embriagadas causando acidentes, provocando. Então tem que ser punido, tem que tirar do volante. Eu acho que tem que ser punido, porque coloca a vida de outras pessoas em risco. Se por um lado há motoristas conscientes, por outro existem aqueles que nem se importam. É o que revelam as estatísticas da polícia militar. No mês passado, 113 motoristas foram autuados em todo o estado por dirigirem sob efeito de álcool. É o maior número de ocorrências desde que a lei seca entrou em vigor. Apenas na capital, 25 condutores foram flagrados bêbados ao volante no mês passado. Já neste mês de outubro, foram 24 flagrantes de motoristas alcoolizados até agora. Sinal de que o risco de perder a carteira não inibiu a mistura álcool e volante. A polícia explica que os casos aumentaram por causa de uma fiscalização mais intensa. Afora, o aumento da nossa fiscalização, a quantidade de bafômetro também aumentou. As nossas viaturas agora, elas estão cada uma com um bafômetro para realizar esses testes no local. A fiscalização tem aumentado e isso tem propiciado também mais pessoas sendo autuadas. Durante as operações de trânsito, são utilizados bafômetros como este. E a partir do mês que vem, será realizada uma campanha educativa. O objetivo é cobrar mais responsabilidade de quem dirige. Tem pessoas sim que bebiam e agora não bebem. Tem pessoas que bebiam e agora fazem grupos e um dessas pessoas não bebe e dirige. Nós temos presenciado isso nas nossas blitz. Mas ainda tem aquele condutor que não acredita que vai se envolver em acidente de trânsito. Que não acredita que está colocando sua vida em risco e é de outras pessoas. Que não acredita que está colocando sua vida em risco.